Não existe o melhor investimento mais importante no mundo que a educação. Só que a educação real é o oposto da instrução formal. A instrução formal controlada pelo Estado, normalmente, ela existe e tem como único objetivo te transformar em alguém pobre, submisso e burro. A educação real é o processo de transformar você em uma pessoa rica, inteligente e independente. Percebi que havia algo muito errado nisso. A questão é que na época que eu fiz graduação na UFBA, os professores, pelo menos, ainda tomava banho e usava sapato. Hoje em dia, o pessoal parece craqueiro, o cara de sandália havaiana, cheio de piolho, de micose, na Universidade Federal, hoje em dia acabou. Inclusive, esse negócio de BI, bacharelado em porra nenhuma, desmoralizou mais do que as cotas. Na minha época que eu dava aula, ainda tinha analfabeto cotista, agora baixou mais o nível. O que é pior do que o cara ser analfabeto é o cara ser submisso ao professor. Hoje, o esquema do bacharelado em porra nenhuma, se ele não fizer exatamente o que o professor manda, ele não vai sair com graduação de nada. Então, o cara tem que se submeter a ser militante, a fazer o que os caras mandarem, e os concursos lá são esquemas fechados. Concurso público, magistratura, qualquer concurso de magistério, qualquer concurso que tenha uma fase subjetiva, eles são totalmente controlados. Hoje em dia, as universidades são aparelhos da esquerda, como os tribunais. Que eles tiverem pós-doutores hoje em dia, bicho, que tem menos noção do que o macaco. Você não viu que o macaco lá estava dizendo que um travesti não era uma mulher? E os caras tiraram o acesso do macaco à internet, dizendo que o macaco foi influenciado negativamente pela internet. O macaco está dizendo que o olho dele, que o céu é azul, não é isso? Exato. Não, o macaco está errado, ou seja, o macaco tem mais noção de realidade do que a mulher dos doutores hoje em dia, não é isso? O macaco, porra. Vivindo uma bolha, não é, Renata? O macaco que está preso na bolha tem mais noção do que é um homem ou uma mulher, não é isso? Sim. Do que o travesti. Eu fiz carreira acadêmica completa, inclusive eu fui professor efetivo de Universidade Federal antes dos 30 anos. Eu fiz graduação em Direito, fiz pós, fui tirocinista, fiz mestrado com louvor, fiz programa na Europa, fui escola, fiz summer school em Chicago, fiz doutorado na área de análise econômica, por isso que eu lhe perguntei, por que você quer fazer o que com o seu diploma? Você está pagando mil reais, isso para quê? Quanto é em valor presente líquido você pagar mil reais durante cinco anos? Aí eu perguntei a você, você sabe o que é custo de oportunidade? Você conhece esse conceito de custo de oportunidade? Não. Custo de oportunidade é o quanto de dinheiro você deixa de ganhar por estar fazendo isso. Porque não é só o dinheiro que você está botando nisso, é o dinheiro que você deixa de ganhar, não é isso ou não? Sim, com certeza. Você quer se dirigir no Uber, sendo vendedor de loja, inclusive você dirigindo Uber, você pode estar ao mesmo tempo fazendo pé dos pé, sendo corretor de imóvel, conhecendo pessoas, aprendendo coisas, sendo gigolona, você tem que altura? Você é fortinho, está malhando? Você comia mulher dinheiro? Comeria mulher dinheiro? Tinha dois anos aí, três anos aí na área, né? Comeria mulher dinheiro? Você comia mulher dinheiro? Oi? Comeria mulher dinheiro? Está meio estranho esse tipo de pergunta aí, né? Comeria mulher dinheiro ou não? Como assim? Prostituição? Comeria mulher dinheiro para receber dinheiro? Você ia se prostituir ou não? Chegar só uma coroa aí, pesada, gostosa? Não, 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 nunca me prostituiria, não. Vários desses Uber aí, irmão, já ganha mais dinheiro com isso do que quando dirigir no Uber, não tem não? Ouvindo a verga e tal, não sei o que, vai lá e vara, não é isso ou não? O quê? O Brasil é o único país do mundo a QI diminuir durante cinco décadas seguidas, isso nunca aconteceu, é o oposto do Lean Effect. Durante 50 anos, todas as pesquisas indicam que todas as décadas o QI do Brasil caiu, isso nunca aconteceu no Brasil. Inclusive tem referência no livro isso tudo, já é bem documentado. É o oposto do Lean Effect, geralmente os países todos quando enriquecem o QI aumenta, porque as pessoas passam a estudar mais, tem acesso a comida e tal. Aqui no Brasil tem acontecido o oposto, durante cinco décadas. A gente tem uma média de QI ridícula. No Brasil. A média de 100, é 60, né? É 83. A média de QI no Brasil é 83. Você tem macaco que chega a 90 de QI. O brasileiro médio, ele tá abaixo de um macaco em QI. A macaco chega a 90? Tem macaco que chega a 90 de QI. E a média no Brasil, se é a média, e a gente imagina que é uma distribuição, uma gaussiana, padrão, quer dizer que metade da população está abaixo de 83. Então eu tenho metade da população que tem um QI menor do que de alguns macacos. Como é que a democracia pode dar certo nesse país? Como é que eu peço pras pessoas escolherem? Se as pessoas não têm inteligência pra escolher? O problema intelectual brasileiro é assim, é um negócio desesperador. Eu asseguro pra você que o brasileiro é o povo mais burro da farta terra. Eu tive uma aula com... Eu nem sei se o cara ainda é vivo. Minha primeira aula da faculdade foi de aula de cálculo 1 com um cara chamado Gozula, um indiano. O cara demonstrou 1 mais 1, aí eu fui até a fórmula de Bhaskara e voltou, sem dizer nada. Aí quando alguém perguntou alguma coisa, o cara deu uns três xingamentos em espanhol, começou a falar uns negócios lá em indiano. Aí, caralho, isso aqui tá foda. Eu não me fudei aqui. Eu não dei uma vocação pra isso, não. O cara demonstrou com identidade e tal, de 1 mais 1 até Gozula, pô, deu aula em vários lugares no indiano aí. Só que eu não falava português direito, às vezes se retava, soltava um xingamento em espanhol e tal, falava idioma que ninguém entendia lá. Aí eu cheguei em casa e digo, pô, meu pai, minha mãe tá foda, eu preciso que vocês aluguem uma placa de táxi. Pra mim é melhor do que aquela porra lá, não tem condição não. Aí eu disse, não, meu pai, segure aí mais um mês e tal, se você realmente vê que não tem sentido e tal. Aí eu fui ficando e... Aquele negócio do... Na volta a gente compra, na volta é nunca, né? O temporário teria a ser permanente, né? Não foi aquela... Aquela forçação de barra. Pai e mãe geralmente acham que são educacionistas, ele acha que a educação vai transformar a pessoa numa pessoa mais produtiva e melhor moralmente, que é uma mentira. A educação normalmente faz uma instrução formal, faz o cara ser menos produtivo, porque ele perdeu os melhores anos da vida dele, e inferior moralmente, porque hoje em dia tem uma doutrinação de tudo que não presta. Mas tem lá o meu currículo, eu fiz o primeiro do Brasil, o Nenad, já doei por um extraordinário aproveitamento, fiz para a graduação, fui professor de federal, fiz doutorado antes dos 30 anos, tive uma das bolsas mais prestigiadas da Comissão Europeia, primeiro lugar lá, estudei na Holanda, na Itália, na Alemanha, recebi bolsa para conhecer o Sanders, lá no esquema do Coese, em Chicago. Eu tive contato com prêmios Nobel, com acadêmicos do maior nível do mundo, e eu achava que o Brasil era uma merda. Na hora que eu cheguei lá, eu vi os caras falando coisas ainda mais, caras mais inteligentes ainda, só que com verniz ainda, graças aos verniz que eles têm de civilidade, de academicismo, eles dizem coisas ainda mais absurdas do que o pessoal aqui de oficina de Cururica e Ciririca, não é isso que tem na universidade aqui. Isso é mais simples, eles são mais sinceros, já deixa claro o que eles são. Claro que não tem um verniz e tal, você ainda acha que o cara é gente, porque ele sabe como jogar verbo e tal, na verdade o cara diz coisas ainda mais absurdas do que oficina de Ciririca e Cururica. Por exemplo, o Trópico de Capricórnio de Cansa, eles não foram inventados, eles são coisas naturais, você sabe o que são os trópicos? Sim, e teoricamente eles seriam linhas imaginárias. Não, são linhas reais, é uma medida natural, é o limite da projeção do Sol se pondo e nascendo, porque o Sol nasce e se põe em lugares diferentes, dependendo da época do ano, ele varia entre um e outro. É tipo assim, nossos ancestrais, o brasão imperial, o brasão imperial português do Reino Unido, tinha o Trópico de Cansa de Capricórnio e a linha intermediária, mostrando como ele mudava de um dia para o outro, tipo, há 500 anos atrás, nossos ancestrais sabiam isso? Estavam no brasão deles, estavam no brasão do país deles, não é isso? Pessoas altamente destruídas como o senhor não sabem o que são os trópicos, não é isso? Você não olha para o céu, você sabe olhar para o céu e dizer que meridiano você está, em que parte do planeta você está? Os caras sabiam, os caras sabiam pelo ápice, pelo nadir, é isso, eu estou falando uma coisa simples, coisas naturais, não é isso? Sim, o cara saber, o cara ver de que lado está nascendo o Sol, do ele saber de que lado ele está do oceano, do planeta, do quimisfera ele está. O problema é o positivismo, não é o positivismo original, que é o empirista, é esse empirismo como socioconstrutivismo racionalista, esse negócio de educacionismo é real, o cara acha que a academia torna o cara melhor, torna sua filha prostituta, fazer uma união superior, uma desgraça no antro desse bicho, doutorado, torna a pessoa pior moralmente, intelectual e moralmente, esses doutorados desses antros imundos, o cara diz, a instituição real hoje é oposta à educação real, as pessoas têm que deixar de ser otário, quem paga imposto para a ditadura é comparsa, se eu botar dinheiro em Cuba na Coreia do Norte, você não está financiando, isso não tem sangue na mão dessas porra, você acha que no seu país o regime não é legal, como é que você investe, você acha que não vale a pena ser vagabundo em um país, você investe ali, você está financiando vagabundo porra, você quer financiar vagabundo, você quer ser vagabundo, você não quer ser vagabundo, você tem que desinvestir, vai procurar como é que investe em arte, como é que mexe com ouro, como é que mexe com bitcoin e veleiro, não é isso? É, cai fora da porra. Todas as pessoas no Brasil, menos índios puros, talvez nem existam mais, todas as pessoas no Brasil, elas só existem que os ancestrais fugiram em algum esquema que eles iam ser mortos, não é isso? Claro. Eu acho assim, que o governo em si, a partir do momento que ele, não vou entrar muito nesse detalhe de governo não, beleza? Mas assim, a partir do momento que ele investe na educação, ele não vai ter dor de cabeça na polícia, ele não vai ter dor de cabeça a pessoa sendo médico, ele não vai ter dor de cabeça na sociedade, porque a sociedade se vai estar instruída, para poder tomar determinado tipo de posição, entendeu? Para mim, na minha concepção, é claro. O governo para investir na educação, para botar bate-cú, porra, você não vê nada de bate-cú aí, dá um mil reais para o bate-cú, só para contratar vagabundo, e ficar ensinando para seu filho de 12 anos, que é para cortar o pin, que na verdade é uma mulher, pois, essa educação aí, o quanto mais investido, isso aí piora a situação, não é isso ou não? Eu prefiro que o governo parasse de investir em educação, parasse de investir em educação, para o outro, O governo, é do interesse do governo, que o filho lá do otário, do cidadão, do eleitor, seja rico, independente, inteligente, ou pobre, independente e burro, você vai deixar quem controlar a educação, o governo investir, significa ele controlar a porra, não é isso? Toda a educação, a educação pública, ela foi criada na Prússia, para criar pessoas que marchassem sob fogo, sob o comando do imperador, não é isso? Você quer que seu filho marche sob fogo, no grito de algum macho? Hein? A educação, formal, ela é o oposto da educação real, a instrução formal, essa escola que existe hoje, no nosso mundo, a escola prussiana que chama, ela foi criada especificamente, por governos, para ser controlados, pelo governo, para criar soldados, que marchassem, para o fogo, para criar cannon fodder, é como é, bucha de canhão, para transformar seu filho, numa bucha de canhão, que obedece esse grito, de governante, de oficial, é para isso, o que foi criado essa escola? Você acha que você botar uma escola, um guri de 5, 6 anos, para ficar calado, 5 horas por dia, ele vai aprender, ou aprender de ser disciplinado, ele vai aprender disciplina ali, a obedecer, a escola prussiana serve, para fazer as pessoas obedecerem, obedecer a quê? As instituições, que vão tornar ele, o que os políticos querem que eles sejam, o político quer que seu filho, seja inteligente, independente, rico, ou que ele seja pobre, pobre, dependente e burro, o que é que o político quer? Pobre, pobre, burro, independente, que você acredite em lei merda de lei positiva, naquele papel que está escrito ali, mesmo que todo dia é desacreditado. Eu fui estudar a teoria da empresa na sala que Vivante fez a defecção dele em Bolonha, eu recebi para estudar em Bolonha, em Hamburgo, em Roterdã, em Chicago, conheci nobios pessoalmente, eu achava que a academia no Brasil era uma merda, eu fui professor efetivo de Universidade Federal antes dos 30 anos, eu fui o primeiro do Brasil na Enad de Engenharia e Produção, formei para o Extraordinário Aproveitamento, fiz mestrado com o Lauda Máxima, então eu fiz uma carreira acadêmica completa, e eu percebi que era tudo mentira, que as pessoas eram fraudes, eram uma merda, porque o Tablet Lab diz que cada vez a instrução formal é oposta à educação real, isso é inevitável, a gente estava conversando, que se tiver pós-doutores hoje em dia, bicho, que tem menos noção do que o macaco, você não viu que o macaco lá estava dizendo que o travesti não era uma mulher, e os caras tiraram o acesso do macaco à internet, o macaco foi influenciado negativamente pela internet, o macaco está dizendo que o olho dele, que o céu é azul, não é isso? Exato. Não, o macaco está errado, ou seja, o macaco tem mais noção de realidade do que a manhã dos doutores hoje em dia, o macaco, porra. Vive em uma bolha, né Renato? O macaco que está preso na bolha, tem mais noção do que é um homem ou uma mulher, não é isso? Do que o traveco, né? Eu tinha existido do Brasil, eu achava que o Brasil era uma bosta, e que os outros lugares podiam ser menos piores, e na hora que eu chego lá, eu vejo pessoas com QI de 150, de 160, que é mais raro do que um cara com 2 metros e 10, dizendo que o juro negativo era normal, que o endividamento exponencial era beleza, que o crescimento era para sempre, que podia o Estado crescer indefinidamente, e essas coisas não fazem sentido para mim, que não tenho essa inteligência. Então, ficou claro para mim, porque a questão não era de lógica, não era racional, era psicopatia, o que estava explicado era uma panorologia política, era uma questão psiquiátrica, era uma doença mental coletiva, né? E aí, eu desisti do Legacy, e é aquela questão lá, não sei se vocês vão falar, é um dos 10 testes, para mim, mais importantes do Bitcoin, porque os IUPs nunca vão aceitar o Bitcoin, os IUPs são os faria-limas, o cara que é o Marajá, o cara que é o Ministério Público, ganha 50 mil reais por mês, para ele o Estado funciona, o juiz que recebe 60 mil reais por mês, para ele o Estado funciona, o procurador da Fazenda Nacional, o auditor, para ele o Estado funciona, ele vai até o final no Legacy, mas é isso, o Bitcoin é um buraco negro, o Bitcoin é um buraco negro, que suga as pessoas de maior densidade, moral e mental, tem pessoas muito inteligentes, e tem pessoas com moralidade muito alta, que não vão ser sugadas, por exemplo, os tiocas, que tem um nível moral altíssimo, mas que por algum motivo, não foram sugados cedo, tem pessoas geniais, que não vão aceitar o Bitcoin, porque teve alguma deficiência, no outro quadrante, né?